E ó, aqui do meu lado também já tenho a segunda princesa, grande Giovanna. Gi, tá feliz? Muito, muito. É uma felicidade inexplicável. Era isso que queria, né? Uma faixa, né? Tá levando. Tô. E vai, ó, ferver os próximos quatro dias do gigante, né? Pô, eu vou botar fogo no pertinho, como fala, né? Honrar a faixa, né? Já viu a mãe? Não, ainda não. Ela deve tá chorando. Deve. Como ela chama? Júlia. Júlia, perdeu, hein? Fui o primeiro que você. Então, ó, segunda princesa do gigante vermelho na categoria mirim. Jovaninha, ou Jovanão, que vai botar o fogo no parquinho. Olha quem chegou. Vem cá, mãe. Vai, abraça, mãe. Enquanto elas abraçam, eu vou embora. Seja o ai. Ai, gente do céu. Eu odeio essas coisas de emoção. Fui! Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma